A CIDADE NO BRASIL Solo è perso come noi E se lui fosse qui Seduto in fronte a te diresti sempre sì O chiederesti come mai ci hai messo qui Con tutte queste illusioni o tentazioni e delusioni E, e poi perché E se, se Dio c'è E se, e se c'è E se Dio fosse uno di noi Solo è perso come noi Anche lui con i suoi guai Nessuno che lo chiama mai Io so cosa farei Lo guarderei britto negli occhi e chiederei Se c'era almeno una ragione O se una punizione Oppure è stato solo un caso o una disattenzione E, dai, se ci sei E, dai, come mai E, dai, se lo sai E se il Dio E se Dio fosse uno di noi Solo è perso come noi E também ele conhece alguém que o chama mais Só para dizer como está E, em vez, eu pedi uma atenção De fazer-me o que eu perdo Ou para dar a solução E se eu fosse um nome de nós Só para dizer como está E também ele conhece Se não há ninguém que o chama mais Só para dizer como está E, em vez, eu pedi uma atenção De fazer-me o perdão Ou para dar a solução Não há ninguém que o chama mais Só para dizer como está Não há ninguém que o chama mais